...de melhor na música da Bahia, Orquestra Rubi Lens! ...de melhor na música da Bahia. 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 ...de melhor na música. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL